Que saudade da comida da minha avó, Dona Cláudia, hein? Que saudade! Fala que Dona Araxi caprichava lá no Dizante também na piedade Muito bom aquela comida, hein? Pra dar gosto no tempero, tem que ter bom paladar Pra comida ter bom cheiro, tem que saber temperar E o tempero é o segredo, foi vovó quem ensinou É herança de família e é dada com muito amor Tem que ter bom paladar, pra comida ter bom cheiro Tem que saber temperar, tem que saber temperar E o tempero é o segredo, foi vovó quem ensinou É herança de família e é dada com muito amor Abada, vovó quem faz, costela, vovó quem faz, bertalha, vovó quem faz, duela Vovó quem faz, coisas que não se der mais Feijão da vovó quem faz, curjão Vovó quem faz, vovó, vovó quem faz, pirão Vovó quem faz, coisas que não se der mais Feijão da vovó temperado no alho O arroz é soltinho, é difícil pegar E aquela moqueca que só vovó faz Só de olhar, vontade que dá Rabada, vovó quem faz, costela, vovó quem faz, bertalha, vovó quem faz, muela, vovó quem faz, coisas que não se der mais Filó, vovó quem faz, curjão Vovó quem faz, vovó, vovó quem faz, pirão Vovó quem faz, coisas que não se der mais Pra dar moche no tempero, tem que ter bom paladar Pra comida ter bom cheiro, tem que saber temperar E o tempero é o segredo, foi vovó quem ensinou É herança de família herdada, com muito amor e rabada Vovó quem faz, costela, vovó quem faz, bertalha, vovó quem faz, muela, vovó quem faz, coisas que não se der mais Filó, vovó quem faz, purjão, vovó quem faz, bobó, vovó quem faz, pirão, vovó quem faz, coisas que não se der mais Vejão da vovó temperado no alho, oi, 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 oi Arroz é soltinho, é difícil pegar, ai, 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 é aquela buquega que sua vovó faz, oi, 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 oi Que só de olhar, que vontade, que dá rabada Vovó quem faz, costela, vovó quem faz, bertalha, vovó quem faz, muela, vovó quem faz, coisas que não se der mais Filó, vovó quem faz, pujão, vovó quem faz, bobó, vovó quem faz, tirão, vovó quem faz, coisas que não se der mais 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 Obrigado.